É encebada, a lua encebadona, que tapetoreta, a lua encebadona. Tá envelhecendo, tá envelhecendo. Ai, 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 ela rebola, ai, 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 ai. Desfila, desfila. Cada vez ela tá de um rio com uma cara mais feita. Olha, olha como ela desfila. É, olha como ela tem. Parece que ela tem 30 e pouco. Né?